Olá a todos, bem-vindos à minha segunda parte dos favoritos de 2015, desta vez vou-vos falar de skincare ou cuidados de pele, em português, e acredito que esta seja a secção pela qual a maioria de vocês estão ansiosos, porque no final de contas é essa a minha especialidade. E tenho aqui uns quantos produtos para vos falar, ou seja, se foram as minhas descobertas ou o produto, produtos que foram cruciais para mim em 2015, é o que eu tenho para dizer. A maior parte deles, eu tentei que fossem novos, na sua grande maioria, porque eu estou sempre a experimentar coisas novas, não é? Portanto, a Prolots em nós é bastante grande, sejamos francos, mas pronto, são os melhores produtos de skincare que eu usei em 2015 e são coisas que mudaram a minha pele para melhor. Espetáculo, o que o ponto está a tocar. Portanto, sem mais demoras, vamos começar com olhos, este creme, o Bom Special Contour Desil ou Special Eye Contour Balm by Clarins, pela Clarins, que é, como o nome indica, um creme de olhos muito gordo, muito rico, espetacular. É dos cremes, assim, que em Portugal nós podemos sair e ir comprar, na minha opinião, mais hidratante desta área periocular. Eu tenho o olho muito seco, eu adoro cremes de olhos gordos, porque é muito difícil de encontrar e esta é uma excelente alternativa, um preço justo, que vocês podem encontrar numa perfumaria, se algum dia precisarem, com urgência. Se têm mais tempo, não têm nenhuma patologia, nenhuma pressa em conseguir, no entanto, vão para este, que é o Mison Intensive Skin Barrier Eye Cream Pack. Isto é o melhor creme de olhos que eu já usei na minha vida. Mais uma vez, eu tenho o olho atópico, tenho o olho cronicamente seco e já mandei a espátula ao chão. Isto também é um creme de olhos que tem uma quantidade massiva mesmo. Esta linha é dedicada à pele extremamente seca, portanto, se é o vosso caso, invistam. É magnífico, tem um preço, mais uma vez, ótimo mesmo, 23€ por um creme, 23€, 16€ aproximadamente, custa este creme e vale muito, muito, muito a pena. Para quem sofre de olho seco, para quem tem linhasinhas de expressão, que são desidratação no final do dia, invistam num produto deste género, porque vale a pena e não se vão arrepender simplesmente. Passando para creme e depois a seguir, são só máscaras, porque é que eu escolhi maioritariamente máscaras, porque é aquele produto que efetivamente muda a vossa vida assim e muda a vossa pele assim e se não o fizer é porque não está a fazer o trabalho certo. Ou seja, uma máscara tem resultados imediatos. Um creme já pode depender um bocadinho mais do vosso tipo de pele, das vossas necessidades, por isso é que eu escolhi máscaras, porque são muito mais universais e apesar de eu gostar de muitos cremes, acho que estaria a falar por mim e pela minha pele em específico e não gostaria a dar uma dica universal a qualquer pessoa que pudesse usar. Depois, uma coisa que eu adorei, que me foi dada uma amostra, foi-me dada uma amostra por uma delegada da Marte e Derm durante um evento para bloggers, porque eu disse que já tenho pele muito, muito seca e sabe, eu tenho alguma dificuldade. E ela, ok, então experimente isto e dê-me umas amostras deste creme. Tanto é que eu fui comprar full size. Portanto, esta coisa de, ah, vocês bloggers têm tudo grátis nos eventos e só falam de coisas dadas, pode ser verdade para outros bloggers, não sei, não faço ideia, não posso falar pelos outros. Mas, da minha parte, posso dizer que muitas vezes os eventos se arruíram porque eu fico com mais vontade de comprar coisas, portanto, there you go. Este é o Kinetiol, é um creme de noite para peles secas, é extraordinário. O que é que isto tem? Kinetina, que é basicamente, tipo, uma coisa que um filme à superfície da pele, de manter a pele hidratada. Tem retinol, tem top of roll, repair complex, patenteado Marte e Dermi, Macadamia, Karate e Jojoba. Isto é maravilhoso. É um retinol, é, mas é o único que não me deixa a pele hipersensibilizada. Tem umas esferazinhas que tem no interior líquido que se arrebentam. Eu acho que tem a fase oleosa, acho que são os óleos que estão dentro dessas esferas, umas esferas verdes ainda grandes. Vocês se sentem a arrebentar-se quando em contacto com a pele. Ou são os óleos ou é o retinol que está dentro dessas esferas, um dos dois. Isto é maravilhoso. Se vocês têm a pele seca e estão à procura de um creme de noite, é que nem hesitem. Kinetiol da Marte e Dermi. Aliás, a Marte e Dermi, em 2015, de uma maneira geral, foi uma marca que eu descobri mais através dos eventos. Eu já conhecia bem a Marte e Dermi, já tinha usado coisas delas, mas ao trabalhar com eles, ao ir a vários eventos da marca, permitiu-me conhecer um bocadinho melhor e ter vontade de comprar mais coisas. Portanto, neste momento eu uso Marte e Dermi. A minha mãe usa Marte e Dermi. Toda a gente usa Marte e Dermi à minha volta. É uma marca mesmo excelente e que tem resultados imediatos. Lá está. É uma marca que não tem medo de fazer as coisas funcionarem. Eu acho que é muito o que existe hoje em dia. Ai, não. Tanto retinol. Isso vai deixar a cara inferida. Pá, não. É assim. Se é uma coisa que está à venda ao público, ninguém precisa de receita para aviar. Não vos vai fazer mal, ok? Ou se fizer, é uma reaçãozinha alérgica minor. Não é? Sem medos. A sério. Sem medos. Esperemos com os silicones e com os filas e com essas porcarias para encher chouriço e vamos lá meter coisas que efetivamente fazem coisas dentro dos cremes. Como devem calcular assim o meu pai está na reação a isso? Por falar em reações alérgicas. 2015 também foi um ano cheio delas. Reagi mal a uma máscara especialmente da Artemis que se vende na Glace. Essa foi a pior, a pior mesmo. Tive outras, no entanto. Mas essa foi a pior de todas. E o que me salvou foi esta máscara que eu já adoro há muito tempo. Mas normalmente é o que me salva quando tudo corre mal. Que é da Bioderma Crayaline Mask ou Sensibium Mask em Portugal. Que é uma máscara calmante que tem basicamente uma de tantos. Tem coisas que deixam a pele mais hidratada, mais com a barreira cutânea restabelecida. Não tem perfume, não tem nada que não deva para peles muito sensíveis ou para peles muito desidratadas. Isto é maravilhoso na minha opinião. É melhor mais hidratante para peles ultra sensíveis que eu já uma vez encontrei. Outra marca espanhola que eu idolatro é a Mesostetic. Mesostetic tem coisas espetaculares. É uma marca também de gabinete dermatológico. Mas este ano me mandaram este... Como é que isto se chama? Ah, Stem Cell Serum Restruturative, dizem eles. Isto, eu já falei isto em favoritos. Ainda não fiz review, mas vou fazer. Quero fazer este cheiro a queijo. É potencialmente horroroso de aplicar. Mas é maravilhoso. Põem isto à noite. No dia a seguir acordam com um pele espetacular. Sim, tudo o que eu podia querer. Podia cheirar a pés, que eu não me importava. Mas isso sou eu. Não quero saber o que é que cheira. Deixe-me deixar pele bonita no final do dia. Depois, outra que eu descobri mais ou menos. Já sabia que existia, não é? Eu usava a F10 da REN, que é a versão com enzimas desta. Mas, como foi descontinuada, passei a usar a Glycolactic Radiance Renewal Mask. Usei também bastante as da Kudali. E eu já prometi há imenso tempo de fazer uma review comparativa entre as duas. Eu não me esqueci. Essa review está para sair à boi, eu sei. Gosto muito das duas. E pronto, eu usei muito esta como a minha máscara de escolhimento favorita. Depois, coreanices. Isto é uma coreanice francesa, por começar. Mas esta é a Sampar Mask, o Secure. Isto é uma máscara de hidrogel. Uma sheet mask de hidrogel. E foi com esta que eu descobri que gosto mesmo é das hidrogel. Porque as tecido imbibidas são fixas e tudo mais. Mas as de hidrogel, digo-vos, é outro nível. É outro nível. Experimentei máscaras de hidrogel. Depois, duas máscaras coreanas. Esta, da Laneige Water Sleeping Mask. Acho que foi uma review que se perdeu um bocado na minha semana da Coreia. Com o brilho dos luzes. Eu adoro esta máscara. Juntamente com a da Bioderma, são as minhas máscaras favoritas de hidratação. Por favor, comprem isto e experimentei. Porque é magnífico e vão sentir uma diferença brutal na vossa pele. Acordam um dia assim mais uma vez com pele nova. Quem não quer? Quem não quer? É sério. Depois, temos a Tomatox da Tony Moly. E custa 8 euros. Não há melhor que isto no eBay. Super boa para revitalizar uma pele mais cansada e mais cinzenta. E pronto. Nada bate este preço. Simplesmente. Nada. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Ficamos por aqui hoje. São todos os meus favoritos de Cuidados de Péu 2015. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, thumbs up. O próximo vídeo vai ser em inglês. Normalmente eu vou tentar fazer um, 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 um. Vamos ver se consigo. Obrigada por terem visto. E até uma próxima. Se não se esqueçam, subscrever e gostar do vídeo. Bye, bye.